Fala galerinha do canal, beleza? Bom, tô voltando aqui de onde a gente parou, e então... Eita porra, bora continuar aqui então. Comprou umas habilidades novas ali, testar daqui a pouco. Vamos ver de qual é que é. Como mentiroso. Pera aí, pera aí que eu tô errando. Tem um 3 lá, né? Tem o terceiro. O que lugar de distância tem que jogar pra pegar ele? Mais baixo. Mais baixo ainda. Ah, tá. Pera aí. Pera aí, posso fazer isso aqui, né? Nossa, eu errei. Ah, vai tomar no porco. Eu não faço ideia. Opa, tem um bolinho aqui. Só que eu tinha que acertar aquela merda ali, hein, mano. Ah, desisto. Não é daqui não, será, mano? Fui, velho, quase, mano. Caralho. Toma. Ah, não dá não. Ah, tá. Toma, toma. Toma, toma. Nossa! Toma! Valeu, viado! Vai, filho da puta! Toma! Nossa! Vai, filho da puta! Viu! Viu! Cuidado! Viu! Cuidado! Viu! 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 Vai, filho da puta! Viu! 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 Toma! 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 Filha da puta! Toma! Vai não! Morre! A sua direita! Ataque inimigo! Ainda não! Vai, filho da puta! Nossos inimigos são fortes! Peraí! Deixa eu ver se eu consigo daqui! É ali, ó! Abri aqui, né? E tem um ali que eu não peguei ainda! O bagulho que cai aqui atrás, é, ó! Nossa, o dinheiro do jogo eu tô com um monte, hein, velho! Falta só os recursos mesmo! Opa! Toma! É, só o recurso! Vai, toma cuidado! Nossa, que maravilha! Filha da puta! Vai, vai! Toma! Morreu! Morreu mesmo! Nossa! Vai! Morre aí, caralho! Vai não! Toma, filho da puta! Vai, vai! Vai! Nossa! Aí sim! Toma! Ai, lixo! Você é louco, tio! Besteário atualizado! Pera aí! Uau! Isso é impressionante! Pera aí! Agora isso é impressionante mesmo! Como que eu vou des... Ali, ó! Será que é ali? Não, pera aí! Acho que tem que fazer alguma outra coisa! Não é aqui não! Calma aí! Calma aí! Aqui, ó! Acho que é aqui, ó! Ah! Tem três! Acabou, né? É! Deixa ela pegar agora! Não pode deixar nada pra trás não, velho! Opa! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Não, não! Perco o ataque, então não quero não! Opa! Ali, ó! Consegue ler isso? Sim, senhor! Lê lá, então, pra nós! Da escuridão, proteja a luz! Não deu muito certo pra eles, né? Hum... Tem mais nada aqui não, né? Bom! Vamos seguir, então! Opa! Tem um negócio aqui! Ah! Era vida! Ah! Eu deixei um... Vou usar aqui também! Vambora! Vambora, Treus! Caralho! Ali! A luz! Eles cobriram com aquela coisa! Por que fariam isso? Que porra, mano! É ali! Olha! Outro elfo luminoso! O que ele tá fazendo? Ah, não! Ela vai matar! Por que estão matando ele? Ele não fez nada! Não faça suposições! Não faça suposições! Está vendo apenas o fim da guerra, garoto! Não sabe o que levou a isso! Mas ele nem se defendeu! Foi a escolha dele! Nós fazemos a moça! Rá melagem! Ok! Vamos entrar! Vai! E não se defendeu! É verdade, você ataque em mim! Não, vambora! Vamos! Quase! Isso! Vambora! A sua levante! Pera! Dá licença! Pera! 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 e agora a luz está próxima procura um jeito de entrar e não certo olha mas pontes de luz me siga e aí agora que o é a marina um coisou em mano e tem que limpar mais aqui né e vamos lá vamos seguir hoje qual é que é esse aqui o pesadelos o pesadelo nada cuidado pai eu me saí bem boa nada mal mas também não fui lá essas coisas eu me saí bem eu não sei eu me saí bem eu não sei eu não sei como ele se perdeu eu quero dizer o que é que eu estou fazendo que é isso é muito importante Toma! Toma! Boa! Essa foi rápida! Você está restaurando os caminhos! Sim, eu sei! Só que é liberar tudo, né? Aqui, certeza, tem bastante coisa! Não posso deixar nada para trás, não! Vamos lá, Atrius! Vamos lá! Aqui! Agora, isso aqui eu acho que é aqui, ó! Agora, isso aqui eu acho que é aqui, ó! Oh, caralho! Oh, caralho! Oh! Oh! Oh, caralho! Ah, não! Pera aí! Eu acho que é aqui, ó! E agora, aqui! E agora, aqui! Oh! 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 Não tem nada não! Só para poder fazer essa porra mesmo! Então, vamos entrar, né? Oxe, doido! Chapada aí, moleque! Acho que a gente não devia estar aqui! Quieto! Não tem nada! Vamos avançar aqui! Tá meio... Tá meio estranho isso aqui! Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste! Tô no covil também, né mano? Tô de brincadeira! Quando a gente achar a luz... Como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela! Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino! Ah! Como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela que com o nosso objetivo! Sai, moleque! Sai daqui! Aqui! Toma! Que porra, mano! Tomei um sustinho, velho! Ô moleque! Pera aí, filho! Nem precisa me falar isso! Deixa que eu vou na frente! Aqui o pai é foda! Meca! É tão... Grudento! Vai aparecer por baixo! Mais um! Pra trás! Nossa! Uh! Palux! Sim! Estamos perto! Mas vamos tomar cuidado! Entendeu? Sim! Nossa! O tanto! Rapaz! Deixa eu dar uma olhada aqui! Se eu mandar um machadão ali será que dá ruim? É! Não posso mandar! Hahaha! Ali! Esteja pronto quando cair! Temos que ser rápidos! Tá! Vamos lá! É o último esse aqui! Estourar tudo! Nossa! Aí vem eles! Fique atrás e proteja os lados! Sim, senhor! Toma! eu sei que ele é vindo mas não deixa comigo continue atirando garoto eu abro o caminho vai daqui e lá o tempo entre cada disparo é só muito só você não vai errar toma a vantagem do velho que se perde no caminho estreito com sete-se toma nossa vai daqui toma bora-bora-bora-bora-bora a a a a a a a Você se feriu. Eu tô bem. Uau, que lindo. Agora restaurou tudo. A luz tá fazendo o tempo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo. Nossa, aí sim. Várias pontes. Tá cantando. Tô ouvindo. A voz dela. Eu disse que ouvi. Acha que ela tá aí? Essa doeu. A mão parecia pegar fogo. Fique aqui. Mas eu quero... Fique aqui. Ixi, o raidão vai entrar aí dentro, mano. Só use em último caso. É nada que molequim vai usar o machado. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Mesmo assim. Eu sei. Eu sei. O que é isso? Sei Ah, mano, que da hora Você tem que voltar Me deixou sozinho aqui Atreus Sozinho com ele Ah, o Atreus pensando Ele sempre se vai Ele nunca está aqui Ele não me quer E nunca vai me querer Ah, estou voltando para casa Eu não o conheço E ele não me conhece Nem parece que ele Eu sou forte Sou esperto Não sou o que ele pensa Eu sei das coisas Mano Ele não fala comigo Não me ensina nada Devia ter sido ele Está ouvindo? Ele, não você Caralho Calma aí, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Não sei se tem alguma referência Alguma coisa aqui Só que Não é bem assim Eu amo meu pai Só queria que ele melhorasse Eu sei que ele consegue Se ele tentar Eu tento Mas se ele não tentar Volta, por favor Eu sei que você está por aí Em algum lugar Que fita, hein, mano Onde é que eu estou aqui agora? Vem Volte! Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei Você estava preso ali Eu esperei, esperei E você não saía Então eu puxei você Garoto Foi só por um Eita porra, mano Momento Não! Você ficou lá por muito Muito Tempo Não sabia o que fazer Você me deixou De novo Você nem liga Eu É impossível Vamos logo antes que eles voltem Conseguiu o que você queria? Sim Caralho, mano A saída é ali Mas não tem luz Para fazer a ponte A gente está preso E a corda de arco da bruxa É inútil Caralho, velho Aí Nossa Foi tenso, hein O moleque matou Pra caralho Foi pouquinho, não Garoto O arco Segure Agora eu acho que é permanente Ah, beleza Parece que vai ficar infundidas Com Ah, tá Entendi Entendi Solte a flecha Na pedra Eu sei Agora podemos voltar Vamos Calma aí Então Já que ele pode fazer isso Galera Vou dar uma demoradinha Um pouco agora, hein Velho Vamos ver Calma aí Calma aí Eu não sei o que eu vou fazer ainda Tem que descer ali Eu quero Ah, vou ter que dar um jeito De estourar aquela porra ali Então, beleza, beleza Depois vou voltar aqui Suave A escada tá bloqueada Tem um cristal de luz lá na frente No chão Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota Calma aí, Fih Calma aí Opa, não, não Espera aí Tem que colocar aqui, né Maravilha Mas antes disso Lógico que eu vou fazer um negócio Ah, podia ter colocado aqui Pera aí Primeiro eu vou colocar aqui, então Calma aí Já que eu posso pegar o cristal A hora que eu quiser Calma aí, galera Calma aí Que tá tenso Tá tenso Não, caralho Nossa, mano Que que tá acontecendo Ah, tá Chapei, chapei Aí Aí, agora Ah, mano Toma no cu, vai Toma Tô com vontade De matar vocês Ali Pera aí Pera aí Aí, ó Fácil, moleque Calma aí Então Pera aí Deve ter outro lugar Quadrado Maravilhosa Maravilhosa Creuza Deixa eu subir ali Pra ver É, aqui não tem nada Pra descer Que merda, então Não adianta nada Vou correr pra cá, então Ué Vem Vem Nossa Aí sim, hein Tomou no peito Ah, não Vai tomar Toma, filho da puta Toma Seu lixo Ah, é aqui, ó Vamos voltar pra cima Vamos lá Agora sim Vamos ver o que vai ter lá, moleque Haha, caralho Tô vendo vantagem, moleque Tira lá Tira lá Deixa Deixa Você tá atirando, hein Toma Não, vai Não 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 Não, não vou aprimorar com o flash de luz ainda não Vou explorar, moleque Quero explorar, caralho Ah, caralho Ah, então você tá pampão Toma 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 aí, filha da puta Nossa Nossa, não morreu Ah, achei que não tinha morrido, caralho Não, beleza Então acho que aqui eu tenho que voltar lá pra baixo Beleza, eu acho que aqui dá pra explorar bastante Deixa eu ver o que é isso aqui Bom também, mas eu prefiro o meu Ó, aqui, aquilo é completo pelo jeito, né, cara Fiz tudo, agora tem que voltar É, aqui não tem jeito Então tem que voltar Se ele caísse aqui, já era um adianto, né Tá louco, hein, Crayton Pula aí, Crayton Ah, tá bom Agora eu vou voltar Vou colocar o Crayton Opa Tem um baúzinho ali, ó Caralho, e agora pegar aquela porra, hein Bom Vou descobrir se eu não Mas certeza que nesse cristal aqui Eu acho que sim Haha, moleque, aí sim É ali mesmo Ai, não E agora? E agora? Coração Ah, tá E agora, hein, velho Pra onde eu tenho que ir, hein, mano Aqui só mexeu nisso Então aqui tá errado Então é ali mesmo Então é ali mesmo, então O bagulho Ah, mano, ó Não Acho que não Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cadê o moleque? Olha essa Crayton Doide Eu tinha que pegar um cristal Ai, ai Fodeu Fodeu Aqui não tem saída Aqui piorou Olha que a saída é aqui, ó Ah, é isso aqui Ali, mano Vamos fazer o teste Mano, é o único lugar que eu não fui ainda, velho Que eu não entendi o que tem que fazer lá Posso estar louco? Pô, logicamente Ah, e se eu pegar aquele cristão Calma aí É nada Eu posso fazer isso aqui Ha, ha Ai, caralho É brincadeira É brincadeira, hein Tira aqui, ó Olha aqui, garoto É brincadeira Bom, ele tá anotando o diário Deu um puta rolê à toa, velho Ah, olha A porta azul que não é porta Tem um vaso de areia Mas, como é que eu vou alcançar? É, agora aqui Fudeu eu, hein Ha Procurando aqui Igual um filho da puta, mano Oh, meu Deus Não E eu acho que eu tenho que colocar aquele cristal lá embaixo aqui, hein E aí Pra mim poder mexer ali Que senão não vai dar Deixa eu pegar o cristal lá, vai Ai, vambora Vambora, vambora Mas ele tá correndo agora Você vai levar isso pra todo lugar? Pode ser Agora eu vou apanhar essa porra aqui Tira aí, garoto Tem que achar um ponto Ah, tá Ele atira e já crio o bagulho Não precisa achar um ponto específico, não Eita, peraí Eita Então tem um baú por aqui Calma aí, velho Aí aqui, ó Tem um ali Um, dois Tem que achar o terceiro Terceiro não Não é lá Ai, meu pai Quero ver eu achar essa Opa, achei Ó, um tá lá Primeiro eu vou pegar esse aqui Vamos ver se vai dar tempo Calma aí Deixa eu pensar o que eu vou fazer Ó, vou pegar esse aqui primeiro É, tem que ser mais rápido É, tem que ser mais rápido Tá foda ser mais rápido Que isso aqui, mano Será que foi? Ah Merda O que eu vou fazer isso aqui Quer ver, ó Peraí Calma aí, calma aí Ah, isso aí mesmo Vou atacar essa porra ali, ó Ó, só porque eu quis O bagulho não bateu, mano Filha da puta Ai, que saco Aí não acerta Vai, vai, vai Mais um, mais um, mais um Não Não, bosta Ah Fica aí Não, errei Beleza Se agora não erra não Vou tomar no cu, hein, velho Tem que fazer um jeito De ele voltar na minha mão E pegar o bagulho Eita, lá atrás Deixa eu dar uma olhada Não, não tava Bosta Posso dizer que se eu ponha essa porra aqui, ó Nossa Nada a ver o que eu fiz Ah, bosta Tem que pegar a machada Tem que pegar ali, caralho Ah, já não vai dar Foi? Foi? Olha lá Oh, mas que inferno, hein, velho Agora não tem como me pegar, velho Ah, meu Deus Foi, foi Nossa, graças a Deus Quando eu quiser saquear um templo sagrado A gente precisa sair do outro daqui Quando eu quiser sua opinião, garoto Eu vou pedir Ah, louco, velho Sacrifício Aí do lado não tem nada não Tem não Tá só aqui mesmo Opa Agora você pode alcançar o vaso Aham E agora tem que fazer o que Periguação só Ah, tá Isso aqui é aqui O que isso significa? Semente Lembre do formato É, eu sei Vá em frente O maior homem ou árvore Sem mim nunca nasce É, é semente Enigmas ridículos Então Dá uma porta mesmo Como é que tem aqui atrás? Ah, tem que abrir Achei que ela ia abrir sozinha Que da hora Ótimo Aquele chifrudo voltou O que ele quer agora? Eu quero treta Eu odeio esse cara Ele vai voltar Filha da puta Agora que eu peguei Acho que eu posso Né A gente tem mesmo Que descer aqui de novo? Você viu algum outro caminho? Não Então Calma, moleque Ai Ah, tá Será que era aqui mesmo? Eu não sei se era aqui Eu desci aqui pra pegar outra coisa, cara Ali, ó Desci mais por causa disso aqui, ó Mas era pra ter inimigo aqui, hein? É estranho Não tem como voltar pra cima daqui, sabia? Eu sei Calma aí, calma aí, garoto Calma aí Tô pensando Tô pensando Quero ver se tem algum lugar pra gente poder Explorar Roubar o melhor, né? Bom Era aqui só pra esse aqui mesmo, eu acho Então, né? Se voltar não dá pra voltar Ah, dá Ah, dá sim Ah, dá sim Ah, tá fechando Ah, tipo Não dá pra ver quase nada Ai, da deus Se fide Ai Ai Ai, da bunda Ai, da bunda Ai, lá dá Nossa, engordou o machado Toma, toma 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 Vai, vagabundo. Ai, afeta sim, vai. Tachurra. Me ajudaria se você segurasse a luz pra eu conseguir ver onde tu atirando. Use os ouvidos. Se adapte. Tô tentando. Ai, caralho. Opa, vem cá. Toma. Uh. Boa. Ai, tem que trazer um cristal pra cá, mano. Então, tô errado, então. Tem que pegar um cristal e trazer pra cá. Esse ladinho não dá pra arrancar. Esse aqui vai entrar na pancada. Toma. Nossa, que sequência que eu dei no maluco, bicho. Vai, palhaço. Opa, peraí. Liberou aqui? Ah, eu já peguei, né? Chapei. Então, aqui eu tenho que fazer outro esquema já. Ali, ó. Errei. Ah, tem que acertar até cair ou não? Vai. Vai. Nossa, aí sim. Não quero pegar isso aqui nele. Toma. Nossa. Que beleza. Mais uma relíquia. Você vai levar esse cristal pra todo canto, que nem o outro? Se precisar. O molequinho tá brabo, véi. Só tô fazendo meu trampo, o cara tá brabão, véi. Tem que ir pra lá. Mas aqui é o caminho certo, tá? Tô indo certo então mesmo. Bom, vou terminar daqui a pouquinho o vídeo, porque senão daqui a pouco fica muito estranho. Estranho não, véi. Não vai dar tempo de terminar o bagulho. Aí, 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 aí. Não vai entender Hum, aí reseta, né? Eu tenho que achar o B O F tá errado Não tem aqui Ô, caralho O R tem N Vamos ver ali, então Vai, caralho Sete pra porra Deixa eu resetar, vai É o Blazer aqui que eu tenho que acertar Ai, caralho Ah, agora é atento Deu Ufa É, só com um baú É nada Basico Armadura Escamocha Deixa eu ver no menu Ixi Estranhona essa porra, hein Deus me livre Habilidade Posso pegar uma habilidade monstra depois Ô, aí sim, hein Deixa eu ver Peraí, deixa eu Vou colocar esse aqui nele Baratinho, então Não custa nada, né? Ah, esse aqui eu vou ler depois Esse aqui eu mexo depois Rapaziada, e agora? Onde eu tenho que ir, hein? Ali, ó Boa, boa, boa Pra mim era aqui o caminho, cara Pra mim eu jurava que era aqui Beleza, vamos lá então Espero estar ajudando alguém que esteja assistindo aí Porque eu estou tentando catar tudo Mais ou menos um detonado que eu estou fazendo Estou indo pegando tudo Garoto, atire Eu sei como funciona Aí, em cima Bora, bora É, agora aqui Até que enfim Dá pra usar o mesmo vaso de areia que levou a gente pra baixo antes Quero sair logo daqui Ah, agora acho que eu vou poder Quer ver? Onde que não estava aberto? Agora acho que abriu, hein? Que lado que não estava aberto a outra vez? Era esse? Ah, era esse mesmo Calma aí Calma aí, calma aí, garoto Calma aí Ah, vamos subir logo Putz Então vai E aí O que é isso? toma! nossa, toma então, vai! E aí Nossa, estou meio que chelhão mano. Não tem problema com nada. o velho que foda a nossa missão o cara lixo velho eu não tô vermelho mano . . . . . . . . Não, não pode ser. Não, não pode ser. Cometemos em frente a ele. Ah, vou ver essa runa dele aqui já Ira do Lobo Beleza Bom, galera, vou terminando por aqui então O vídeo já ficou grande pra caralho Acho que quase não vai dar tempo de terminar a luta com esse maluco aí Espero que vocês tenham gostado aí então, beleza? Valeu, falou e até a próxima